O Internacional acabou perdendo um zagueiro para a próxima temporada e o destino do jogador será a Série B do Campeonato Brasileiro. Com o grande elenco que está sendo montado para Mano Menezes disputar as competições de 2023 em busca de títulos, alguns atletas acabam ficando sem espaço e tendo que procurar oportunidades em outros times. Um dos exemplos disso é o zagueiro Roberto, que já tinha contrato com o Colorado há algum tempo mas acabou não tendo vínculo renovado. Com isso o jogador já se despediu do time gaúcho e já planeja os próximos passos em seu novo clube. O atleta usou as redes sociais para agradecer o que o time gaúcho fez por ele nos últimos anos. Até logo. Foram 15 anos vivendo o clube do povo, aprendendo, errando, acertando e evoluindo. Acima de tudo, desfrutando de um sonho. Tudo que eu faça, escreva ou diga será pouco para agradecer o que tu, Inter, fez por mim, começou o jogador, que prometeu levar o time sempre consigo em seus próximos passos da carreira. Obrigado por tanto. Saio pronto para novos desafios, mas certo que te levarei comigo, Inter. Isso não é um adeus, porque ser colorado é eterno. Levo comigo essa bagagem. Que todos os adultos possam realizar os seus sonhos de criança. É hora de seguir o meu caminho, com a fé de que tudo vai dar certo, completou Roberto. Roberto foi bastante atrapalhado por lesões no decorrer de sua carreira e agora, com o contrato se encerrando neste ano, já está encaminhando um novo futuro em outro time. O zagueiro fará exames junto ao Havaí para ver se assinará contrato. O time acabou rebaixado na última temporada e disputará a Série B do Campeonato Brasileiro de 2023.